A CIDADE NO BRASIL Ah, sim, doutor Robert Lawrence Ah, é Eu, eu não Não conheço nenhum médico aqui com esse nome Sou o clínico geral dele Ah, tá fazendo o que aqui? Também sou amigo íntimo da família Ah, ok Não foi você quem Prescreveu os analgésicos pra ele, foi? Ah, desculpa, você é? Sua enfermeira McKenzie Neuroclínica Sabe, eu cuido de quem chega com problemas Neurológicos, incluindo ataques De grande mal Tá, então você sabe que não tem contraindicação na associação de remédios Pra dor e convulsões E você sabe que 80 miligramas de codeína Dificilmente é uma dosagem responsável Pra dar pra alguém que parece Ter problemas Com analgésicos Eu acho que devemos dar um pouco de paz e tranquilidade pra família Tudo bem Eu volto já Tchau 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 Tchau